E aí? Belezinha? Belezinha. É o seguinte gente, um dos nossos seguidores veio com uma certa dúvida pra mim, porque o marido dessa pessoa enxergou algo diferente. Um suspeito com meio de gracinha com uma criança japonesa, uma criança assim de 10, 12 anos e esse homem estava com uma atitude suspeita. Esse brasileiro viu uma vez, duas vezes, três vezes, até que chegou a um certo ponto que ele teve que interferir porque com o trem lotado, atitude suspeita de tarau. E aí? Como é que nós brasileiros, como é que a sociedade pode se prevenir desse tipo de coisa? Todo mundo sabe que esse tipo de coisa acontece, é difícil de pegar e o maior policiamento não é a polícia em si, mas nós cidadãos que somos pais, somos mães, sempre alerta. Viu alguma coisa estranha? Peraí, aquele cara ali é meio estranho. Ele tá olhando diferente pra aquela criança. Ele tá meio, não sei. Tá entendendo? Tá entendendo? O cidadão é o maior polícia. É o cidadão que protege isso aí. A polícia, ela só toma atitude quando algo acontecer. Mas que nós, pais e mães, temos que proteger uns aos filhos dos outros. Tá entendendo? E tá por isso que eu chamei a minha mulher hoje aqui pra que muitas pessoas que não sabem o idioma, que não conhecem legislação, tá mais ou menos par a par quando acontecer esse tipo de coisa? Quando acontecer esse tipo de suspeita? O que fazer? Ai, dois honra na gente tem coisa só, né? Mas Então, quando você não tem que ver, você não tem que ver, você não tem que ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. As pessoas vão ficar espertas por esse tipo de gente. É claro que já tem uma polícia, tem um pessoal de inteligência que trabalha nesse horário de pico, só que não é tão ágil assim quanto se nós tivermos um prestando atenção no outro. Belezinha, neguinho? Belezinha. Falou, gente. Tchau.